Fala, torcida Tricolor, me chamo Tiago e hoje eu trago a notícia sobre a nova joia da base do São Paulo, Rodriguinho. Mas antes, se inscreva no canal, curte o vídeo, assim você vai receber todos os dias em primeira mão as notícias do São Paulo. Agora sim, vamos para a notícia. Rodriguinho vem entrando aos poucos no time do São Paulo. O técnico Dorival Júnior sabe que tem uma joia nas suas mãos. Está dando minutos para o jogador não sentir a pressão de ter que resolver já desde o início do jogo. Rodriguinho entrou no jogo contra o Atlético Paranaense e mudou a partida. Inclusive, o gol da vitória saiu de uma grande jogada sua, que foi acompanhada de perto por um olheiro do poderoso Paris Saint-Germain, que já passou para os diretores do clube de Paris as qualidades do jogador. Inclusive, já acenam com uma proposta de 80 milhões de reais. Pois eles sabem que outros grandes clubes da Europa também estão de olho no jogador. É muita grana. Porém, dentro do São Paulo, a visão é que o Rodriguinho pode render ainda mais para o São Paulo. Pelo seu potencial, na sua opinião, torcedor, chegando a 80 milhões de reais para o São Paulo, você acha que o clube deve vender o seu jovem jogador? Deixe nos comentários a sua opinião. Eu acredito que o Rodriguinho será um dos grandes jogadores que o São Paulo revelou muito em breve. Vejo muita qualidade nele. Se o São Paulo vender ele agora, acredito que será um erro. Porém, vamos esperar, né? Sabemos da dificuldade financeira do clube. Tudo pode acontecer. Saindo novidades sobre o Rodriguinho, torcida, trago aqui para vocês em primeira mão. Obrigado por ficar até o final do vídeo. E vamos, São Paulo!